O Instituto Federal de Goiás vai começar a distribuir milhares de kits de higiene para a população de Aparecida de Goiânia. Detalhe importante, a fabricação de álcool, sabonete, água sanitária, tudo está sendo feito pelos próprios laboratórios do IFG. John Weaver está chegando aqui com informações. Como é que vai ser essa distribuição, John? Boa noite. Oi, Luciano. Boa noite para você. Boa noite a todos. Serão produzidos 3.200 kits. Cada kit terá um frasco de 500 ml de álcool a 70%, próprio para ser usado nas mãos, um outro frasco de 500 ml com sabonete líquido e uma garrafa com 2 litros de água sanitária. Vai ter também um folhetinho com informações sobre a Covid-19. Esse material será produzido pelos laboratórios de química do Instituto Federal de Goiás no campus que fica em Aparecida. O governo federal fez um repasse de mais de 100 mil reais para a compra da matéria-prima e esses 3.200 kits serão produzidos ao longo de quatro meses. E a distribuição vai ser feita com o apoio da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Isso para a população e totalmente de graça. Luciano. Obrigado, John. Bom trabalho.